Bom dia, estou mostrando aqui esse filhotinho que está aqui embaixo no poleiro, a mãe aqui pegando comida para dar e comer esse filhotão aqui, de chorão. A mãe dele, Marieira de primeira viagem, fogueou para o macho, querendo acasalar de novo, com ele novinho, novinho de dias, ele com quatro dias, aí começou a ficar fogueada e acabou jogando o filhote fora. Nós pegamos e colocamos ele junto com essa mamãe aqui, que estava com os ovinhos aqui, aí tiramos um ovinho que não tinha sido cheio e colocamos o filhote, que ela está criando. Faz dez dias que ela está com ele.